Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Ikia de Thelma. E eu sou a Ikia de Thelma trazendo mais um vídeo novo aqui para vocês. Pessoal, e como é muito importante, eu já vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito, para que compartilhem na rede social de vocês e também para deixar o like se gostar do vídeo, porque assim eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo. Ah, e como é muito importante, clique no sininho de notificações para que vocês recebam toda a novidade aqui do canal. Pessoal, e agora sem mais delonga, vamos ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje não é nada mais do que um vídeo aonde eu estou atendendo a pedidos. É, a Ikia de Thelma adora atender o pedido de vocês. Então, como foi me pedido, eu estou fazendo um vídeo aonde eu vou estar falando da qualidade de um mochosse. E é da qualidade aquerã. E se vocês não querem perder, então assiste até o final. Bom pessoal, todo mundo pronto? Tudo ok? Então, vem comigo! Aquerã é uma qualidade de Odé, de Oxóssi. Aquerã é o Oxóssi, muito considerado o rei do Keto. Aliás, foi um dos maiores reis do Keto, ou seja, a qualidade mais intensa para rei. Aquerã, como seu próprio nome diz, ele é o rei da carne, da caça. Como todo Odé é um caçador, lógico, mas esse traz uma regência muito forte com o próprio alimento, com a própria Irã. Ele é o caçador que caça, mata e come. É a qualidade de Oxóssi que reina na noite. Aquerã adora a noite. E a maioria dos seus fundamentos são feitos à noite e na madrugada. Aquerã também é uma qualidade de Oxóssi que é feiticeiro. Tem muitas artimanhas e feitiços. Ele também traz consigo uma regência, uma combinação com determinados orixás. Com o Ogum, porque ele não anda só. É o Oxóssi que rege aquela pele grossa que é retirada dos animais e esticada nos corredores dos barracões. É Aquerã que reina, que rege toda a mesa farta, todo o alimento. Sem Aquerã não teria prosperidade, principalmente quando se refere a alimento. É o Oxóssi, é a qualidade de Oxóssi que muitos falam. Ele que era o provedor, o caçador, o Odé que ia caçar e trazer a caça, o alimento para o reino, para as aldeias. Então, ele realmente tem muita energia e muita força. Ele rege toda aquela parte da prosperidade, da fartura, da mesa cheia e também das riquezas. Porque onde tem muito alimento, tem tudo de bom. Tem essa qualidade de Oxóssi que, apesar de praticamente considerado raro, porque não se tem muito, mas tem todo um fundamento, toda uma parte bem de fundamento, de segredos na forma de cultuar Aquerã. Mas, mesmo assim, a maioria das casas dos babalorixás e ialorixás gostam de ter, pelo menos, um filho de Aquerã. Porque, assim, está garantindo que, ao cuidar desse orixá, está trazendo a prosperidade, o axé para casa, para o ilê. E isso é fundamental. Também, a gente pode observar que Aquerã, ele é uma qualidade, né, de Oxóssi, que traz muita energia, muita força. Então, na maioria das vezes, essas são as qualidades que a gente observa nesta qualidade de Oxóssi. Então, pessoal, está aí apresentado para vocês Aquerã, uma qualidade de Odé, uma qualidade de Oxóssi. Agora, falando dos filhos e filhas de Aquerã. Pessoal, geralmente, é fácil até de identificar um filho desse orixá, porque, primeiro, eles têm o dom da palavra. Além disso, são pessoas comunicativas, atraentes, chamando muito a atenção por onde passam. São pessoas que gostam de saber de tudo, são muito curiosas e curiosos. E também têm uma dificuldade enorme para guardar segredo. Eles são extremamente inteligentes e pegam as coisas assim, ó, no ar e muito rápido. Também têm tendência de não conseguir perdoar uma ofensa. Está aí uma qualidade de Oxóssi que é difícil de aceitar quando alguém os trai. Mas, infelizmente, eles têm uma certa dificuldade de ser fiel, principalmente no lado amoroso. Me perdoe aqui os filhos de Oxóssi, mas, realmente, eles têm uma certa dificuldade. Não quer dizer que não pode acontecer de eles se apaixonarem de verdade. Quando isso acontece, que é difícil, aí sim vocês vão conhecer uma pessoa especial, carinhosa e dedicada. Mas, na maioria das vezes, eles vivem caçando. Como o próprio orixá, demonstra uma qualidade caçador. E, ao extremo mesmo, também tem que ter muito cuidado. Porque, quando o orixá está no negativo, não foi cuidado, ou qualquer coisa do tipo, tem uma tendência forte a vícios, bebida e dependência emocional. E, às vezes, pode acontecer também de fantasiar muita coisa na cabeça. O que não é muito legal. Então, é bom vigiar. Bom, pessoal, no geral, também é isso que a gente pode observar nas qualidades, nas características mais prováveis dos filhos de Aquerã. Eu espero que, realmente, eu tenha conseguido atender aí o objetivo, que era falar um pouco do orixá e seus filhos. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês, realmente, tenham gostado. Um forte abraço da Ikeda e Telma. Muito axé pra todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Pessoal!